Espia, pessoal, um lugar lindo, maravilhoso, cheio de paz, é o sítio do nosso amigo Edson. Nós chegamos à tarde, ficamos até a noite, lá pescamos. Foi uma maravilha. Teve um churrasco maravilhoso, depois umas músicas, olha que lugar cheio de paz, o ar é maravilhoso para respirar, quem que não gostaria de estar num lugar desse? Esse pesqueiro tem muitos peixes, nós pegamos três, nós não, né, meu esposo. Só que como um era muito pequeno, eu mandei devolver para a água. Esse sítio fica em Irapuru, a cidade próxima aqui, a minha cidade de Dracena. De Irapuru, a Dracena são 25 minutos apenas, de 25 a 30 minutos, meia hora, por aí. Muito verde. Lugar bom para refletir, para passear com a família, para descansar do estresse de cidade grande. O interior é tudo de bom e mais um pouco. Você que gosta de interior aí, de sítios, fala aí nos comentários. Eu vou amar responder seus comentários. Não esquece de deixar aí um like. Você que não é inscrito, se inscreve. Vamos fazer parte dessa família. Eu gosto muito de postar natureza. Às vezes posto alguma outra coisa também, mas o meu foco aqui é natureza. Esse peixinho, ele foi devolvido por ele ser pequeno. Os outros que nós trouxemos estão vivos. Eu coloquei numa caixa aqui, na caixa d'água. Eu coloquei numa 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 caixa d'água. Obrigado.